Com o FISC Web, a sala de aula vai aonde você estiver. Matricule-se já e estude online no melhor centro de ensino do Brasil. Com aulas exclusivamente ao vivo e professores conectados 100% com você. E mais a interatividade de ferramentas como o CyberFISC e QR Coaches. Tenha a comodidade de estudar em casa, no trabalho ou onde você quiser. Matricule-se já no FISC Web. Tradição e tecnologia juntas para mudar seu futuro. Faça mais, faça FISC. Quando você não faz o que um valentão quer, quando você não se afasta, não entrega para ele o que ele está esperando. Ele acaba ficando um pouco confuso. Ué, por que com esse cara não funcionou do jeito que eu queria? É isso, rapaziada. Você tem um metro e meio, tem um cara na sua escola que tem dois metros. Pesa mais de 100 quilos. E ele fala, ei, seu merda, ele vai aproximando, mano. É só você ficar paradão e encarar ele, tá ligado? Não vai dar merda. Tá safe. Você vai travar o sistema, tá ligado, do cara. O cara tem dois metros, é forte. Tu é um merda. É só você ficar parado e encarar o cara. Não vai tentar bancar o espertão, ficar com os braços para trás ali. Você vai acabar tomando um socão na cara e nem vai ver. Se o cara tem um certo de você, falando em defesa pessoal, é interessante que você aumente a distância. Se você não quiser sair andando para trás, certo? Ou se você não tiver como, se tiver uma parede, estica o braço. Não importa o quão longe seja o topo, ele ainda está ao meu alcance. Vou jogar ultra hard. Você vai falar, caralho, Pim, o que aconteceu com você? Tá jogando muito, não tá trolando e não tá falando bosta. Tu hype um late invades? Eu topo, se quiser. Pra acertar o smite, a gente ganha. Aí eu hype, velho. O foda é que... Eu confio, vambora. Acho que a gente ganha. Vamos focar o Gnab, que ele vai aparecer. Vem cá, Pim, mata o cara. Já, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Mano, ela só tá vindo comigo. Se ele der o Q aqui, eu quito. Tem muito troll, moleque. Na moral. Não, não, cara. Não, ó, eu falei late invades. Eu não falei, não confiou. Gastar tudo no nar. Eu só fui literalmente tirando um flash que antes. Olha o cara aqui, velho. Mano, mas... Pim, Pim! Mano, o maluco roubou, meu. Que filho da... Ai, que jogo liso, velho. Para aí, tá bom. Ah, velho. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Posso ajudar, eu não posso. Olha o IV que tem aqui, cara. Ah, nem fudendo, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Tchau, tchau. Fui. 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 Clip, aixate! Clip, aixam, pai, a moutiquei. Mano, meu bote tá na Disney, né, velho? Gostou desse macaco aí? Quentinho, velho, quentinho. Acabou de sair do porno. Cara, não tinha como eu te ajudar. Agora que o bardo tá lá eles devem forçar. Será que dá bom uma fight ali? Tão sim, vai ser 4x3. Eu vou dar B, eu tô com quase 2k, vai ter drag. Tenta pegar pressão aí se der, não sei como é a match. Cara, impressionante, os caras nunca vêm drag. Nasus é muito fraco no late game, cara, tu errou. Rorou muito. Nasus é super forte no early game, depois ele fica forte no late game. Tu errou, cara. Fica nóis aí, caralho. Telozinho nesse game, hein, tiraninho? Fala aí. Não, tá louco. Acho que hoje eu fiz a melhor play do ano, velho. Ah tá, pô. Caralho, mano, a viagem. Eu rodei pra puta. Tá nice, tá nice. Tô abandonado aqui, mas você tá fazendo boi. Descobri um segredo pra subir de elo, velho. É só tomar banho, mano. Caralho. Mas é sério, tava me coçando, velho. Sabe o que é foda do nosso time, mano? A gente faz uns bagulho bom, dá 5 mil e os caras vão lá e entrega. Ai, quase que eu levei o Shin. Vai ter duelo mid. Legal. Tô colando, velho. Mas eu não tenho ult. Vem pra paz, pô. Vem avisar no cocô. Você recuar? Ai. Acertou do meu CD, Zé Lê. Mano, tá rolando um assunto muito nada a ver. É, os caras tão trolando, velho. Não, tipo, eu tô saindo da base e os caras estão mal luta, mano. Eu vou fechar... Já tenho cutela, vou fechar rei. O jogo ficou abandonado, tá ligado? Os caras ficaram me derrubando. Não, você tá jogando bem, velho. O problema é o time. Mas eu... Tipo assim, a parada foi que a gente pegou muita vantagem. Aí dava 5 mil e os caras iam lá e se matavam, tá ligado? Sabe por que eu tô jogando bem de Hong Kong, ô Tirano? Por quê? Porque... Hong Kong vira 2 igual o Chaco. Fica invisível. Aí eu já tenho uma meta, tá ligado? Faz sentido. É, a fight vai ser drag, Tirano. O cara flechou aqui, velho. Direta bot. Ai, close, velho. Eu preciso matar esse nerf, velho. Perdendo com a x4. Foi meio... Meio pai, ó. Put-Bardo. Ai, caralho. Tem 4 malucos aqui, velho. Pena que o mid não caiu, né? Os caras ficaram com pena de bater na torre. E os caras vão baron? Mas os caras não tem dano. Mano, só leva o bot aí, velho. O time e o coiso param e o baron. Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Matamos o Fully. Ó o Bardo. Os caras tão na Disney, velho. Baron, 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 baron. Nossa, baron, baron. Ele vai lutar dali. Caralho, velho. Achei que ele já ia chegar pulando pra roubar. Descobri um bom pique contra o time tank, velho. Ou com guisada. Vou solar o Nara aqui pra nós, tá? Ué. Vou solar o Nara aqui pra nós, tá? É, agora a dragão é deles. Tenta roubar, mano. Ah, não. Ele tem que tá falando, relaxa. Só não morre, Pimenta. Isso aí, viva nóis. Mano, esse Nara tá muito forte, velho. Escopata. Ah, o Zeraf rouba. Cara, o Nara tá muito forte, velho. Mas esse Nara aí, ele morre com um peidinho também, né, velho? É só a galera... Aham, se estourar, matou. Top. Eu tô indo aí. Vai pra baixo. Mas geral, tiradinho! Cara, eu acho que eu não precisava ter entrado de novo. Fui meio burro. Ali no top, né? Ah, e se eles morrem lá, é barro. Cara, se eu morrer com esse dragão, é o quê? É GG, hein? GG, 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 GG. Boa, nice game. Tenga, 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 tenga. E aí, a gente mata aquele boss ali? Fica. Builder Flash. Caralho, dale, velho. Caralho, velho. Pimenta, oh my god, velho. Nossa, tiraninho. Vai virar meme isso aqui, velho. Ou não, né? Ou é uma play comum que eu fiz, que eu achei que foi da hora. Mas eu achei que foi da hora. Pro sub, meu mano Tichelo! Satisfação. Deu um sub aí pro Julião. Dale, dale, dale.